Eu vou mais fundo, eu sei Não só de nada, mas não Quando eu me entrego é bem fundo Você já sabe como é Não só de falar, sem sentir Quando eu sinto, ah, como eu vou sentir Ah, às vezes não entendo o que acontece comigo Uma gota d'água e eu já não respiro Daí me lembro que tem alguém comigo Que mexe no espaço quando eu já não consigo suportar Nem encontro o oceano em que eu preciso me julgar E eu me jogo fundo E eu encontro meu ar Nesse oceano me deixo afundar Eu vou mais fundo, eu sei Não só de nada, mas não Quando eu me entrego é bem fundo Você já sabe como é Não só de falar, sem sentir E quando eu sinto, ah, como eu vou sentir Mas às vezes não entendo o que acontece comigo Uma gota d'água e eu já não respiro Daí me lembro que tem alguém comigo Que mexe no espaço quando eu já não consigo suportar Nem encontro o oceano em que eu preciso me julgar E eu me jogo fundo E eu me jogo fundo E eu me encontro meu ar Já respirando, me deixo afundar Nele que eu encontro o meu espaço Quando eu já não consigo suportar E eu me encontro o oceano em que eu preciso me julgar E eu me jogo fundo E eu me encontro o meu ar Já respirando, me deixo afundar